Imagina a logística complicada, envolvida para a maior regata de volta ao mundo e a equipe do planeta ser realizada. Para cada barco e tripulação na água, é preciso levantar literalmente milhões de dólares para cobrir despesas de projetar, construir e reparar cada barco. Fora a rede gigantesca necessária de imprensa, logística, eventos e edição de vídeo. É um trabalho gigantesco em equipe. Mas na hora da vitória... É uma pessoa que levanta a taça. É o nome Belo, que vai ficar marcado para sempre na história e no profil. É o clima de Mount Devers, é minha filha de vida. Eu ganhei o Boa Ocean Race. A grande flotilla de boas. Como será que alguém se torna essa pessoa? Que história de vida ela tem que ter? E com quem ela precisa se associar para conseguir conquistar esse sonho? A 14ª edição da prova acabou de acabar. E mais um nome acabou de entrar para a história e para o troféu da Ocean Race. A largada foi dia 15 de janeiro de 2023 em Alicante na Espanha. E a primeira perna seguiu até Cabo Verde. A segunda perna desceu o Atlântico até a cidade do Cabo na África do Sul. E de lá partiu a terceira perna direto para Itajari. Essa foi a maior e mais difícil perna em todos os 50 anos de existência da regata. A equipe alemã Team Malaysia foi a vencedora. Eu cheguei em Itajaí cinco dias antes da largada da quarta perna. Que partiu para Newport nos Estados Unidos. E a parte mais incrível dessa visita, como eu já comentei em outros vídeos. Foi que quando eu contei para a direção da regata que eu tinha feito um vídeo contando em detalhes os 50 anos de história da Ocean Race. E que esse vídeo tinha viralizado e atingido mais de 120 mil visualizações. Eu ganhei um crachá de jornalista. E isso me permitiu participar da coletiva de imprensa dos comandantes. E temos a última pergunta de um amigo Charlie Flash do canal... Fala aí você, pessoal. Eu sou o Charlie Flash do canal do YouTube Olozardins. É um canal que produz conteúdo educativo sobre navegação à vela. E isso me permitiu velejar por algumas horas a bordo do Imoca da equipe Google Team Europe. Mas o mais legal de tudo foi conhecer tanta gente incrível e ouvir delas as suas histórias incríveis. Algumas delas eu inclusive consegui captar em vídeo. Só que para fazer esses registros em Itajaí, eu passei por uma curva de aprendizado gigantesca. Porque essa foi minha primeira vez em campo para produzir conteúdo filmando fora de um ambiente controlado. Hoje, o foco do que vai ser mostrado é para trazer luz para a pergunta. O que é preciso para ser a pessoa que vai levantar a taça da Ocean Race? Receba as boas-vindas a mais um episódio do canal Olozardins. O canal de quem aprende para zarpar e zarpa para aprender. Eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, aspirante a uma expedição de volta ao mundo, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Esse era o troféu em disputa e um dos nomes gravados aqui é do maior velejador esportivo do Brasil. E ele é certamente um dos maiores nomes mundiais da vela de todos os tempos. Foi depois de se consagrar nas Olimpíadas que ele entrou nessa onda de regata de volta ao mundo. Em Itajaí, em meio a tantos grandes nomes da vela, ele era a grande celebridade. Esse vídeo tem o patrocínio do Silvério Estaleiro. Mais sobre eles, adiante no episódio. Uma palavra... Torben Grael, senhoras e senhores. Torben Grael. A regata é uma regata diferente das outras. À regata olímpica, na regata normal, você dá 100% ao tempo todo. Esse tipo de regata é uma regata que você veleja em condições que às vezes são muito extremas. Mas se você ver tudo o tempo todo, em algumas condições, a chance de você ter uma quebra, ou ter um acidente, ou perder uma pessoa, cair do barco, quando você começa a acelerar tudo nessas condições, esses riscos começam a ficar grandes demais. E aí você tem que tirar o pé um pouquinho. E isso, para quem está acostumado a dar o limite, é difícil. Mudou muito as regatas. Antigamente, os barcos saíam do porro, tinham uma informação que já não era da mesma qualidade que existe hoje, informação meteorológica. E as regatas duravam, as etapas duravam 30 dias. Então, o cara tinha uma informação ali para os próximos dois, três dias, e aí depois já era de observação. Hoje em dia, não. A gente recebe, a cada quatro horas, a gente recebe informação meteorológica. E você vai sempre comparando também com os adversários. Porque, dependendo da posição que você está, você pode ter um comportamento mais conservativo, se você está liderando a competição, ou um comportamento mais agressivo, se você está querendo se recuperar na competição. Vale dizer que não existe prêmio financeiro para os velejadores de universidade da The Ocean Race. É a glória de estar ali no troféu. E o nome que vai se trocar, além do nome da equipe, é o nome do caçom. Você tem pouquíssimo tempo livre a bordo. Você normalmente trabalha quatro horas, em teoria descansa quatro. Mas, dessas quatro horas que você ficaria descansando, você tem que tirar a roupa impermeável, para entrar lá na maca, para descansar, tem que comer alguma coisa. Depois, quando você vai sair de novo, você tem que se vestir, tem que comer alguma coisa antes de sair. Então, daí já trabalhou quatro, descansou três. Quando você está no convécio, quando você está de turno, você está sempre trabalhando bastante. Na minha época, simoneando, hoje em dia, o quarto é um piloto automático, mas ir regulando as velas para tirar o máximo da performance do baixo. Tudo que quebra, a gente tem que consertar. Então, cada um, a bordo, é responsável por uma área do barco. Normalmente, o navegador é responsável pela área eletrônica. Tem uma pessoa responsável pelo motor, pela parte mecânica, pelos hidráulicos, pela comida, pela parte de segurança. Tem que ter pelo menos duas pessoas com capacidade de socorrer alguém no caso de um acidente, culturar ou alguma fratura, algum problema. A gente normalmente não tem médico agora. Os barcos têm conforto zero, você dorme em macros, dorme poucas horas, comida é ruim, e você tem o estresse da competição. Então, o tipo de pessoa que faz essa regaça já tem que ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais fácil de lidar, não pode ser aquele cara muito encrenqueiro e tal, porque senão é muito fácil de esgringolar o clima quando as pessoas estão naquele momento ruim. E aí você, toda hora, tem alguém que está num momento difícil. Se a gente tem dificuldade de trabalhar sentado na cadeira do escritório, imagina. Pois é. Então, é importante essa pessoa que não está num momento bom, ela tentar não contaminar todo mundo, e os outros, por sua vez, entender que a pessoa não está num momento bom e aceitar um pouquinho aquela situação, porque depois vai mudar, né? Depois é outro e tal. Então, você gerenciar isso também é uma coisa super difícil. Pouca gente tem a estrela do Torbio, e na lanterna dessa edição ficou a equipe Guiô. Provavelmente, a principal razão é o orçamento, porque o barco foi construído em 2015 para a campanha do Hugo Boss. Como hoje o foco da regata é o desenvolvimento de tecnologia naval, não tem a menor chance de um barco de oito anos ser competitivo, ainda mais quando existe barco construído especialmente para essa edição da regata. Foi justamente a bordo do Guiô que eu tive a oportunidade de velejar. O francês Benjamin Dutroux é o comandante do barco, e o Robert, que é alemão, é o co-skipper, ou seja, o co-comandante do barco. Eu perguntei para ele como foi a caminhada de um dia sonhar com a Ocean Race até finalmente conseguir participar. Eu competi como atleta olímpico por muitos anos. Eu velejei muito com o Robert Scheid e o Torben Grael na classe Star. Eu competi na Olimpíada da Inglaterra, e depois de 2012, a Star deixou de ser olímpica e eu tive que buscar um novo objetivo. Então eu fui provar competições oceânicas. Daí eu fiquei encantado, e assim começou o sonho de Querétaro na Ocean Race. A Alemanha não tem muita tradição na vela, então eu demorei um pouco para conseguir chegar até esse ponto. Agora já são oito anos dedicados a esse projeto, e eu estou muito orgulhoso e feliz de ter chegado na linha de largada. É uma regata épica, e só isso já é um grande sucesso. Então essa foi a jornada que é longa. Eu tive que aprender navegação de alto mar, construir um veleiro da classe mini 6.5, participei de muitas regatas mini para aprender sobre navegação de tripulações reduzidas. Então eu fui para a classe 40, daí comprei um imoco usado, que eu usei para algumas regatas, até finalmente conseguir o orçamento para entrar na Ocean Race. E agora eu estou muito feliz de navegar nesses imocas rápidos com os folhos. É um sonho, um privilégio. Eu pergunto, muitos velejadores sonham em meramente conseguir participar da Ocean Race, mas poucos conseguem, e menos pessoas ainda conseguem papéis de destaque como ser comandante. O que você acha que te permitiu conseguir isso? Dedicar o seu tempo disponível, dizer não para outras coisas. Precisa de muita gente envolvida. Eu tive uma equipe central de três, quatro pessoas trabalhando ao longo desses oito anos, falando com empresas, parceiros e potencial. Eu sempre tocando a parte do esporte. Eu escolho meus treinadores e parceiros a bordo para poder aprender as habilidades de navegação oceânica. Você tem que seguir seu sonho, tem que ter paciência. Um projeto desses não vai vir fácil. Aqui são cinco barcos na linha de largada. Um campeonato global. É difícil conseguir o dinheiro. Quem quer fazer isso tem que saber que um projeto que não vai sair em alguns meses, ou em um ou dois anos, leva tempo. Inclusive para montar uma equipe treinada com conhecimento desses barcos, que hoje são tão técnicos, é um projeto de longo prazo. Para mim levou oito anos. Essa era uma perna gigante. Todo trecho de Mare do Sul de uma vez. Quanto você estava empolgado e quanto você estava apreensível pela dificuldade. Eu estava muito empolgado. Esse é o DNA da Ocean Race. Uma vez que você se inscreve na corrida, você sabe que não tem como mudar para trás. É o maior sonho para muitos velejadores. É o nosso Everest. É a parte mais difícil do planeta para navegar. Eu estou muito triste de ter ficado de fora dessa perna. É um buraco que ficou nascer com navegação e que dói demais ainda. Sim. A gente estava nos primeiros três, quatro dias dessa perna e veio o primeiro sistema forte de baixa pressão dos mares do sul. Tinha entre seis a oito metros de ondas e os barcos iam muito rápido, às vezes acima de 30 nós de velocidade. Isso é muito duro para os barcos. Eles saltam de uma onda para a outra, enterram a proa e dão muita pancada na água. Por isso que o nosso barco teve avarias. Uma seção grande do piso da área central se rompeu e como é um material sanduíche, estilo coméia, quando tem delaminação, o material perde totalmente a estabilidade. Fazia um barulho estalado e o piso começou a oscilar. Então a gente foi forçado a voltar para a Cidade do Cabo. A Ocean Race é um tanto diferente de outras regatas. É uma combinação incrível de um campeonato de elite misturado com a aventura. Velejar pelo planeta em uma circunnavegação é uma maneira muito difícil e honesta de viajar. Muitas aventuras, situações de perigo, beleza incrível. Então é outro nível. A competitividade é altíssima, mas tem aventura. É difícil pensar em algo para exemplificar o que é a Ocean Race. É muito difícil. Hoje em dia talvez seja possível encontrar 200 pessoas juntas no Everest. E não é o caso na Ocean Race. São poucos navegadores que têm o privilégio de lutar por posições ao redor do planeta. E está entre as poucas aventuras super casca grossa que ainda restam. E essa é a parte que mais me motiva. Eu devo estar participado de umas mil regatas na minha vida. Mas isso aqui é muito diferente. Então não é só o resultado que importa. É a circunnavegação com uma equipe incrível. Isso é o que me motiva. Na coletiva de imprensa, eu fiz uma pergunta provocativa para o parceiro do Robert, o Ben. Vendo de fora, a gente tem a impressão que agora é mais fácil do que era antes. Porque vocês quase não têm mais que te moniar, vocês não se molham mais tanto e o barco aderna muito menos. Como você é um dos novatos, você não teme que no futuro os caras mais antigos tirem sarro dizendo que agora é fácil demais? O Ben devolveu a brincadeira que provocou as risadas do Murilo Novaes, que era o tradutor do exemplo. Ele falou que eles são uma nova geração, que ele fica ouvindo as histórias dos avós, tipo o Charlie e o Kevan, que já fizeram as outras, chamou eles de vovôs, de brincadeira. Mas que eles sabem que são novos barcos, que é a evolução da regata, e que eles têm que lidar com aquilo que eles têm. Que claro, os Imokas, num certo sentido, são mais confortáveis, mas que nesse sentido também conforto pode ser traduzido em performance, em desempenho. Então, que são barcos incríveis e que ele está feliz de ser a nova geração e de carregar essa tradição da regata para a frente. Naquele momento da regata em Itajaí, com três pernas finalizadas, o barco disparado na frente era o Roussin PRB, Capitaneado pelo francês Kevan Escoffier, que logo emendou a resposta do Ben e me devolveu a provocação. Ele falou que independente do barco, o que realmente é verdadeiro, você está sempre dando o máximo de si. Então, às vezes você precisa de habilidades diferentes. Entre um VO65 e um Imoca, mas que você passar 35 dias competindo, porque é uma competição, então você está o tempo inteiro dando o máximo de si. Você passar 35 dias competindo no oceano é igualmente difícil em qualquer barco. Você pode vir se quiser. Eu quero. Quem também estava acompanhando a coletiva era a Milena Ceribelli, que é uma das grandes referências de programas esportivos na televisão. É bom ser o primeiro? É bom ser o primeiro? Sim, é bom. Mas hoje não significa nada. Se a gente não for bem nas próximas pernas, ninguém vai lembrar que a gente fez boas pernas no início. Então é fundamental continuar dando tudo, olhar para frente e continuar o tempo todo navegando na mesma pegada. Em oposição ao Guiô, eu ouvi falar que a equipe com maior orçamento da prova é o 11th Hour Racing. Naquele momento em Itajaí, eles estavam em terceiro lugar e obviamente muito frustrados e certamente queimando as pestanas em como fazer para conseguir virar esse placar. Na perna 3, a famosa, maior e mais dura perna dos 50 anos de história da regata, entre a cidade do Cabo Itajaí, o 11th chegou em terceiro, numa perna que eles tiveram muitos problemas. Um dos destaques dessa perna foi o Jack, que é australiano e que me deu a honra de uma conversa. Eu nasci na Austrália e morei lá até os 15 anos, quando eu me mudei para a Inglaterra e foi lá que eu descobri o mundo das navegações oceânicas. Como eu era estrangeiro, eu não pude passar pelo programa olímpico inglês e também eu não tinha dinheiro para ter meu próprio barco. Então eu comecei a ser tripulante em veleiros oceânicos grandes. Eu comecei bem de baixo, pedindo para todo mundo, em qualquer barco, uma chance de navegar. A maioria disse não, mas algumas pessoas disseram sim. Eu tenho certeza que muitos dos seus amigos, gente da sua idade, experiência, também queriam estar aqui falando comigo nesse momento. O que você acha que você tinha que eles não tinham? Claro que tem muitas coisas envolvidas, mas quanto você acha que teve de sorte e quanto foi você ralando? Eu acho que muito do resultado veio de pura perseverança. Tantas vezes as coisas deram errado para mim, tanta gente disse não e tantas vezes quase deu certo, por anos a fim. Eu aproveitei cada oportunidade, todos os dias eu passava o dia inteiro mandando e-mails para as pessoas, pedindo por uma oportunidade, pedindo trabalho, pedindo para velejar sem trégua. Teve momentos que quase foi, mas não foi, as pessoas mudavam de plano, levavam outra pessoa, mas eu nunca parei. Eu acho que outras pessoas se desmotivaram, pararam. E também é uma vida difícil, especialmente antes das coisas começarem a dar certo. Por 10 a 12 anos eu não tinha base fixa, só tinha uma mochila. Eu vivia de sofá em sofá e onde tivesse trabalho eu ia. Eu fazia muitas coisas, mas sem endereço fixo, de projeto em projeto, navegando um pouco por todo lado. É bem difícil viver assim, sem base, muito tempo longe da família. Qual foi o primeiro sim que te mostrou que você estava ganhando? Quando começou de verdade foi quando eu entrei no circuito chamado Solitaire do Figaro. Do circuito Figaro que é um circuito de regata oceânica solo na França, num veleiro de 33 pés One Design. Teve uma seleção de pessoas, eu não consegui na primeira vez, mas uma hora deu certo. Eu fui selecionado e consegui um barco. Esse foi o ponto da virada que abriu muitas portas, porque eu dei tudo que eu tinha e fui bem na primeira grande regata. Daí eu consegui fazer a vovô Chan Race com a equipe Don Fang nas últimas duas edições. Dessa maior e mais difícil perna recente, quanto você estava ansioso por participar e quanto estava pensando, putz, onde eu fui me meter? Teve esse pensamento, sim. Essa última perna foi minha quarta vez nos mares do sul e é de dar medo. Na primeira vez eu estava preocupado por não conhecer, mas você só vai e descobre. Mas dessa vez, agora, é um lugar intimidador. Navega na parte mais remota do mundo, não tem grandes porções de terra, as ondas são gigantes. A sensação é diferente de ser remoto, de ser extremo e é difícil velejar por lá. Todas as vezes foram as navegações mais difíceis da minha vida. Eu tenho muito respeito. Toda vez que eu fui, não sei se posso dizer que é puro deleite, porque não é. É muito difícil de estar lá vivendo a bordo. É uma experiência única, um lugar incrível comparado a escalar uma montanha super alta, com todos os desafios, como a altitude, a Antártica, o Polo Norte, climas extremos, como o deserto. E o único lugar que você pode ter essa sensação de lugar remoto, de isolamento e perigo é indo para lugares assim. É um desafio mental e, ainda por cima, a gente está num barco que tem que ser controlado. A gente teve muitos desafios, teve quebras que a gente resolveu, mas no sul tem um jeito diferente de encarar todos esses desafios, porque em outras pernas a gente sabe que em mais dois dias pode chegar até algum lugar que permite certos reparos e as condições permitem que você haja com mais calma. Mas no sul, ou você conserta ou está enrascado. É uma mentalidade diferente. Você precisa de muita força mental. A partir de Itajaí, tinha mais quatro pernas e eles venceram as três pernas seguintes. A de Itajaí para Newport, nos Estados Unidos. A de Newport para Aros, na Dinamarca, com pontuação do P. E de Aros para Aya, na Holanda. Uma das pessoas que estava a bordo na perna 4, que iniciou a virada, era a italiana Francesca, que o pessoal chama de Frankie. Eu participei da última Ocean Race e antes disso eu competia nas classes olímpicas. Eu competi na Olimpíada de Londres e depois do Rio. Eu perguntei, me chama atenção que hoje em dia a maioria das tripulações da Ocean Race vem de um histórico olímpico. Nem todo mundo. Não é uma necessidade. Eu diria que é o caminho mais comum, porque você começa em barcos pequenos e isso acontece em muitos países, onde você começa com o Optimist, depois vai para programas de jovem atleta e depois, se você se esforçar e se destacar, você consegue se qualificar para a Olimpíada. Eu acho que talvez seja a única forma de conseguir algum financiamento em países que é difícil de achar patrocínio. Se você chega nas Olimpíadas, você pode conseguir financiamento do Comitê Olímpico, das federações. É um bom caminho. Eu imagino que você já tenha velejado com quem não tem histórico olímpico. Sim, sim. Inclusive aqui nesse barco. Inclusive a maioria aqui nessa equipe não vem de Olimpíada. De que maneira o fato de você ter um histórico olímpico te permite contribuir com a equipe? Certamente a parte competitiva. Eu sou muito competitivo. A maioria dos barcos olímpicos são idênticos, então você ganha nos pequenos detalhes. No fim, o que conta é você ir à tripulação, como você manobra com precisão, a velocidade do barco, o que afeta o desempenho. Mas certamente eu tenho deficiências também, especialmente comparado a outras pessoas que vão direto para os maxi ou outros barcos maiores e que têm experiência mais técnica. E isso eu ainda estou aprendendo. Se você veleja em um laser ou veleja em um 49er, tem dois cabos para lidar. E basicamente é só isso. Não tem muito conhecimento técnico envolvido. Daí você vai para um Imoka ou até mesmo os VO-BA5 da última edição. É uma curva de aprendizado gigantesca para entender todos os outros aspectos do barco. Essa é a sua segunda edição? Sim. E você ainda sente que tem uma curva de aprendizado? Sim. Eu acho que a gente sempre tem que sentir o aprendizado. Você acha que é por causa dos Imoka serem tão diferentes ou independente disso? Independente disso, eu acho que tem a ver com o crescimento pessoal, crescimento como equipe. O dia que você para de aprender ou para de querer aprender, daí acabou. E navegações oceânicas é um ambiente bem difícil a bordo. Então, se você não tem a motivação de acordar para cada turno e se forçar a dar 100%, primeiro não é justo com a tripulação que está com você, porque todo mundo está lá para dar 100%. E se você está dando menos, é muito injusto e você não está respeitando o projeto como deveria. E também é muito injusto com você, porque você não está dando tudo o que você tem. Eu pergunto, seja numa super tempestade ou numa total calmaria, histórico olímpico ajuda ou não faz nenhuma diferença? No fim, tudo envolve as pessoas. Chegar até a Olimpíada e estar numa posição de disputar medalha, você precisa de uma ética de trabalho, de motivação. E isso pode ser muito útil em muitas circunstâncias. Antes de continuar, eu quero agradecer o patrocinador desse vídeo, que é o Silvério Estaleiro. Você que precisa de uma reforma no seu barco, seja na parte dos móveis, da pintura interna ou externa, ou no seu casco, seja ele de metal, fibra ou madeira, você tem que conhecer o Silvério Estaleiro. O diferencial deles é o projeto da marcenaria e o modelo de negócios, que vão fazer você sentir segurança, que a sua obra vai sair da forma que você deseja e ainda por cima dentro do prazo e do orçamento combinados. O Estaleiro Silvério foi fundado pelo casal Eros e Silvana. A Silvana tem mestrado em ergonomia para interior de barcos e tem também uma sensibilidade para entender o que você quer para poder projetar um ambiente interno que é confortável, funcional e de bom gosto. Ela faz questão de se certificar que o barco vai ser agradável para você e para toda a sua família. Inclusive, ela mostra em 3D para você como vai ficar. Todo mundo que já fez reforma sabe como prazo e orçamento podem se tornar imprevisíveis. E é aí que entra o Eros. Ele tem a especialidade de gerenciar obras e faz questão de enfatizar que é possível sim ter uma obra previsível para custo e prazo. Inclusive, ele inovou, implementando um modelo que os pagamentos só são feitos depois da conclusão de cada etapa programada. E é você cliente que determina a velocidade da obra de acordo com seu fluxo de caixa. O Silvério Estaleiro está localizado em Navegantes, que é a cidade vizinha de Itajaí. E essas duas cidades formam um dos maiores polos náuticos do Brasil. Mas mesmo que o seu barco não esteja por perto, você pode se beneficiar dos serviços de projeto da Silvana e de gerenciamento de obras do Eros em qualquer lugar do Brasil. Para saber mais, você pode entrar em contato com eles por telefone, Instagram ou pelo site que estão na descrição do vídeo e também fixados no primeiro comentário. Valeu, Silvério Estaleiro! Um integrante de peso para essa virada do Eleven foi certamente o Damian, que é irlandês e tinha sido integrante do barco vencedor de 2011-12, o Grupama, capitaneado pelo francês Frank Camas. Essa é a sétima edição que eu participo da Ocean Race e é o meu 11º evento de volta ao mundo. Eu pergunto, em que barcos você teve nas outras edições da Ocean Race? Eu estive no Taiko, que era um Volvo 60 já faz um tempo, no Ericsson 1, inclusive eu me preparei com o Torben no Brasil 1 no Rio, no Green Dragon, no Grupama, que a gente ganhou a prova, e em outra edição eu fiz uma perna no Don Fang. Quanto da vitória vem de uma mentalidade e quanto é sorte e acaso? Tem um elemento de sorte na Ocean Race, mas o que eu acho fantástico dessa regata é que ela testa, aperta e acha os pontos fracos de cada equipe, seja técnico ou de qualquer natureza. A gente é um esporte técnico, como os esportes automotivos, então eu sempre digo que 80% ou 90% do seu sucesso é conquistado justamente antes do barco ser colocado na água. E o nosso papel como atletas é colocar os últimos 10% para efetivar a capacidade do barco. O Camas, no Grupama, em 2012, a gente quebrou o mastro um pouco ao sul daqui, no Rio da Prata, então a gente montou um mastro de Fortuna em Ponta da Eleste, no Uruguai, e chegou aqui em Itajaí em terceiro lugar. E esse foi um momento mastro quebrado, que poderia ter sido o fim de tudo para a gente, e ao invés de entrar em uma espiral para baixo, a gente entrou em uma rampa ascendente e ficou cada vez melhor e mais confiante. Ter um barco bom é importante, mas você tem que manter a equipe funcionando bem, tem que tomar boas decisões, o barco tem que ficar inteiro e tem que ser bem conduzido. O seu limite, mas nunca além dele, tem o aspecto técnico, impossível quebrar qualquer barco, basta forçar demais, e isso é especialmente importante agora com os imocas. Também tem que ter as velas certas para atingir a capacidade plana do barco, mas por 24 horas, sem parar, e fazer isso por 6 a 9 meses direto, tem tudo a ver com ter gente boa com você. E tem a parte tática e estratégica, como um jogo de xadrez na água, que é a regata em si, e para isso precisa de navegador e comandante certos. Essa mistura é a chave, são as pessoas a bordo que tomam essas decisões, então é barco, comandante e navegador, e claro, manter tudo funcionando bem e navegando o rabo. Lembra que o Damien enfatizou a importância de comandante e navegador? O navegador do 11th é o inglês Simon Fisher, conhecido como Sci-Fi, e que tinha sido também o navegador do barco vencedor em 2014-15, o Abu Dhabi, capitaneado pelo irlandês Ian Walker. Eu pergunto, para ganhar corrida, quanto tem de sorte e quanto é trabalho em equipe? Trabalho em equipe é totalmente crucial e ter uma boa equipe tanto na água quanto em terra é fundamental para vencer essa prova. O trabalho em equipe é tudo, porque a gente fica na estrada por muito tempo, trabalhando em muita proximidade, e se a equipe está coesa, você consegue ter êxito quando as coisas vão bem, mas também consegue reagir e ganhar quando tudo está difícil, que é fundamental. E a sorte é uma boa pergunta, porque na verdade você também precisa de um pouco de sorte, e que as coisas andem bem para o seu lado. Na edição passada, a gente tinha uma equipe super boa, que era o Vestas Eleven Tower Racing, mas sinceramente a gente teve um pouco de azar, a gente teve perda de mastro, e se coisas assim vêm contra você, daí é quase uma barreira intransponível para poder ganhar. Então, parte a preparação, e também precisa de sorte, e de eventos favoráveis, mas a gente não pode esquecer que quanto mais você se prepara, mais você é capaz de fazer sua própria sorte. Eu pergunto, a experiência ajuda você a lidar quando você toma uma decisão errada? Sim, muito do que a gente faz como navegador é gerenciamento de risco. Mostrar o risco e explicar o que a gente tem a ganhar por tomar uma decisão, ou porque é melhor ser mais conservativo, é bem importante. E quando a tripulação entende isso, fica muito mais fácil de se arriscar para tentar uma vitória, ou se manter junto da flotilha e esperar pela oportunidade. Com a experiência, você fica muito mais confiante nas suas decisões, e acaba refinando a preparação para cada perna, e como você encara o processo de tomada de decisão. Então, ficou mais fácil. E parte disso vem pela experiência, parte vem de me preparar melhor e saber como me preparar, e parte vem do fato de estar fazendo isso há tanto tempo, que fica mais instintivo. E as grandes decisões não são mais tão penosas como quando eu tinha 30 anos de idade, e que eu sentia mais a pressão de uma decisão errada. Agora, vamos ouvir o comandante da equipe, o Charlie, dos Estados Unidos. Eu pergunto, eu entrevistei seus tripulantes, e me disseram que o barco foi especialmente projetado para o tipo de vento predominante nessa perna, tá certo? Sim. Você sente algum peso de responsabilidade, de ter que ir bem por conta de vocês serem favoritos? Não. Eu sinto que a gente manda bem em bloquear o ruído. A gente tem nossas próprias expectativas bastante altas já, e a percepção de outras pessoas sobre a situação não chega a influenciar a gente. Mas, de tudo isso, a gente não está na posição que queria estar na tabela de pontos, e a gente sabe que é agora ou nunca. Então, a gente sente mais esse senso de urgência do que algum tipo de pressão. Eu pergunto, então você é responsável por montar esse exato barco e de tê-lo aqui e vocês aqui. Isso acontece porque você é convidado para ser o comandante? Ou você, como comandante, lidera o projeto para poder ter um barco que ser o comandante? É uma situação do tipo ovo ou galinha. Eu e o Mark, que é o CEO da equipe, estamos envolvidos nisso já por um bom tempo, há mais de uma década. E nossa relação com a Eleven Tower Racing também já tem mais de uma década, o que é muito incrível. Então, tanto a gente escolheu eles, quanto eles escolheram a gente. A gente tem uma relação de trabalho muito harmoniosa, a gente tem muita sorte de ter um patrocinador que encaixa perfeitamente com as nossas paixões. de navegação de competição e de saúde dos oceães. Todo barco nessa regata tem cinco pessoas a bordo, quatro delas responsáveis por velejar o barco e a quinta pessoa é exclusivamente repórter de bordo. Quem faz essa função no Eleven é o Amory Ross, que é o repórter mais experiente da regata, sendo o único que participou de quatro edições. Ele é dos Estados Unidos. Lembra que eu falei que foi uma grande curva de aprendizado fazer esses registros lá em Itajaí? Pois é. Infelizmente, o foco automático da câmera ficou falhando bem nessa entrevista. Para mim, essa é a combinação de dois interesses, que é velejar. Eu sempre adorei o mar e estar a bordo e distante das coisas que a gente tem em terra. Sempre adorei aventuras, explorações e me distanciar de terra. E tem a parte de contar histórias. Já mais velho, eu aprendi como usar câmeras e depois de aprender a fotografar, eu aprendi a filmar. Depois de aprender a filmar, eu tive que aprender a editar. Então, para mim, o desafio de me adaptar a essas novas ferramentas... As mídias sociais não existiam na minha primeira edição, em 2011 e 2012. A navegação mudou, os veleiros mudaram e a tecnologia mudou tanto quanto a contação de histórias também mudou. As câmeras, que são uma ferramenta, como eu disse, agora as câmeras têm a capacidade de ver o céu estrelado de noite. E isso também não existia na minha primeira edição. Esse trabalho é a combinação perfeita dos meus interesses. Eu me sinto muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar o que a gente vê em alto mar com as pessoas. E eu também tenho a oportunidade incrível de vivenciar isso por mim e ver o quão longe eu consigo chegar como indivíduo. Quando você vê uma coisa pela terceira ou quarta vez, você começa a ter a impressão que isso é normal. Só que o que a gente faz não é normal e isso pode ser um problema. E nessa regata, especialmente, eu diria que nunca as coisas são iguais. Todas as edições que eu participei foram em barcos diferentes, tripulações diferentes, percurso diferente. Nada nunca acontece do mesmo jeito. Então, na verdade, eu nunca tive um momento que eu senti que as coisas estavam se repetindo ou de sensação que estava ficando chato. Sempre é diferente. Mas eu não posso deixar de dizer que às vezes eu sinto que estou confortável demais em certas situações. E quando as pessoas sentem mais desconforto, é quando elas têm mais para oferecer e para dizer. Porque é uma sensação com a qual muita gente pode se identificar. O que a gente faz é incomum e quando isso passa a parecer comum, a história muda. Eu pergunto. Olhando de fora, eu tenho a impressão que o seu trabalho não contribui em absolutamente nada para a vitória ou para a derrota. Eu estou certo? Eu discordo. A gente é proibido de ajustar velas, timoniar e outras ações que melhorem o desempenho. Mas a realidade é bem diferente. Ao menos é assim que eu encaro o trabalho. Sempre tem um jeito de ajudar a bordo. Então, eu cuido da comida, que dá bastante trabalho para planejar e preparar. Então, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Embalar a comida, fazer as refeições, até café. É incrível o efeito de um café às três da manhã. Eu pergunto. Então, você não fica só de Big Brother? Não. E tem outras coisas a bordo, como tirar água do porão. Os barcos acumulam bastante água dentro. E dá para ajudar com isso. Se é uma influência positiva. Algumas pessoas são engraçadas, outras são legais, gentis e positivas. E você tem a oportunidade de levantar a moral da equipe. Também do ponto de vista do desempenho. As câmeras, hoje em dia, são muito valorosas. Durante o treino que a gente tem feito nos últimos dois anos, uma GoPro captando a forma da vela, ou um drone lá em cima olhando para baixo para os fólios e a maneira que estão funcionando. Então, uma câmera pode dizer muita coisa sobre o desempenho do barco. E não é proibido para a gente usar câmeras à bordo. Eu posso lançar o drone e a tripulação pode conferir a forma da vela e podem ter ideias do que mudar ou se algo não aparenta funcionar bem. Então, eu gosto de me sentir parte da equipe à bordo porque eu gosto de sentir que eu contribuo para o nosso sucesso. Quando eu compartilho os pontos altos e sofro com os baixos, isso me traz percepção sobre o que eles estão pensando e sentindo. Então, esse é o jeito que eu encaro o trabalho. Comprometido com o nosso sucesso, eu faço tudo ao meu alcance para gerar êxito porque uma equipe feliz é uma equipe fácil de fotografar e de filmar. E uma equipe decepcionada é uma história mais custosa para contar. Mas eu também sinto que se eu estou dedicado à vitória e dou o meu melhor para eles, eles dão o melhor para mim. E isso é uma moeda de troca que eu tenho. Eles te dão mais elementos para contar a história? É isso, eu pergunto. Sim. Eles sabem que eu não estou lá de turista ou uma mosquinha na parede ou um repórter. Eu não gosto desse termo, repórter de bordo, porque eu acho que você é um membro da equipe. Eu pergunto, que nome você prefere? Antes, a gente era chamado de tripulação de mídia. Isso, para mim, representa melhor o trabalho. Eu prefiro porque eu estou lá para ser parte da equipe, para contribuir. E eles têm que me dar uma contrapartida. A gente se esforçou muito nessa campanha, especialmente para se certificar que tudo é feito em equipe por cinco pessoas. E essa relação é muito importante. E eles sabem que se eu fizer uma pergunta bem dura, eu vou ter cuidado para mostrar a resposta que for dada. E tem muita confiança envolvida. E ela precisa ser fomentada. É uma grande felicidade ser integrante de uma equipe maravilhosa e navegar em volta ao mundo com um bando de gente bacana, que eu posso chamar de bons amigos e bons parceiros. Lembra que o comandante Charlie N. Wright falou que ele e o CEO estão nesse projeto há mais de dez anos? Esse parceiro dele é o Mark. Hoje o Mark é CEO, mas ele foi tripulante nas duas edições anteriores. E mais uma vez eu vou ter que culpar a curva de aprendizado porque infelizmente só o áudio da entrevista sobreviveu. Eu pergunto, em que momento você já sabia que nessa edição você não estaria a bordo e ficaria em terra? Ah, já no começo. Na última edição tinha nove pessoas a bordo. E como os barcos eram idênticos por ser One Design, a equipe técnica era bem pequena. Então a estrutura da equipe era muito mais simples. Agora tem menos velejadores, mas uma equipe muito maior. Nas últimas duas campanhas eu estava assumindo dois papéis. Eu fazia parte da equipe de gerenciamento da campanha, mas também navegava a bordo. Mas agora, com menor tripulação e maior equipe, eu tive que me especializar. Eu pergunto, você é uma das engrenagens de um relógio. O que acontece se a sua engrenagem parar de funcionar? O que deixa de ser feito? Qual é o gargalo? Toda a coordenação. E a gente tem tantos departamentos na equipe. Tem equipe de terra, de bordo, de comunicações, sustentabilidade, logística. Todo mundo atua nas suas áreas. E minha função é unir todo o trabalho e me certificar que todo mundo está seguindo na direção certa. Então, se eu não funcionar, o direcionamento geral e a coordenação desapareceria. Numa equipe, ninguém é insubstituível. Mas eu acho que muita gente concordaria comigo que a função de comandante é a mais difícil para encontrar um substituto. Mas sabe o que é curioso? Para cada pessoa que levanta a taça, tem muita gente trabalhando em terra. Uma dessas pessoas é o Alexandre. Você está aqui fazendo? Qual é o seu papel aqui? Então, cara, eu estou como chefe de cozinha para a equipe da Eleven, a equipe americana. Eu e o meu sócio, a gente está cozinhando em uma pousada onde eles estão hospedados. Todo dia a gente traz o almoço para eles aqui na tenda, aqui no centro de eventos, onde está ocorrendo a festa. E já faz em torno de dez dias que a gente está nessa correria de trazer o almoço deles para cá. Servi em torno de 30, 40 pessoas. E aí o pessoal pediu comida brasileira, né? Hoje nós fizemos a feijoada, a gente vai fazer moqueca, bastante arroz com feijão, fiz uma paella outro dia e churrasco. E você já tinha ouvido falar da regata antes? Já, já vi. Eu gosto de veleiro já há muito tempo. Eu já velejei uma vez, ganhei de aniversário, passei uma vez, num concurso que eu nem sabia que eu estava participando, eu ganhei uma aula de vela ali em Joinville. Mas o primeiro contato que eu tive com o mundo de vela foi através de livro, como muita gente, livro do Amir Klink, acendi o Paraty Entre Dois Polos. Então, a partir daquele momento lá, eu comecei a me apaixonar e seguir canais do YouTube, principalmente na época da pandemia, foi quando eu conheci o teu canal também, né? E foi nesse momento, assim, que eu despertei o interesse pelo mundo da vela. Então, gosto muito, sempre acompanho vários canais e foi uma oportunidade, está sendo uma oportunidade absurdamente legal demais poder participar da Ocean Race, dentro, como... trabalhando para uma das equipes, já conhecendo a feira. A última vez que teve a feira, se não me engano, foi a volta, foi em 2017, eu vim aqui ver os barcos e tal, barcos pendurados aqui, fiquei impressionado com o tamanho e agora podendo entrar dentro deles, me comunicar com as pessoas, conversar com eles, com o capitão, e... Ó, está sendo incrível. Ah, eu estou muito feliz. Quando os barcos chegam em uma parada, cada equipe tem que ter sua base, especialmente para poder realizar os reparos necessários para os barcos continuarem nas pernas seguintes. A equipe alemã Malísia foi quem ganhou a perna até Itajaí e o chefe de toda a logística em terra é o Hugo. Eu velejo desde os oito anos de idade. Eu segui o caminho tradicional de velejar de optimista, laser, até que eu me meti num catamarã com o meu melhor amigo até 2014. Meu melhor posicionamento foi segundo lugar no campeonato mundial de F-18 como atleta jovem, então eu tive que decidir se eu ia arrumar um emprego como a minha mãe queria ou se eu ia continuar velejando. O meu amigo seguiu o caminho de velejador e eu arrumei um emprego. Eu pergunto, para todo mundo estar aqui olhando os barcos e as tripulações, tem muitas outras engrenagens que precisam ser lubrificadas e funcionando bem. E você é uma de várias, então qual é a sua engrenagem? Qual é a sua engrenagem? Para Ocean Race, a gente organiza a equipe de um jeito bem específico, porque é impossível para uma pessoa só ser gerente de evento em todas as paradas. É muito trabalho atender os sete parceiros, autoridades locais, prefeitura. Eu gerencio todos os programas de navegação com os convidados. Sou responsável pela montagem técnica da base da equipe. Então gerencio os containers, a carga aérea que vai para todas as paradas. Os containers que você está vendo aqui não estavam na cidade do Cabo e não vão estar em Newport, porque não dá tempo para fazer o transporte marítimo. Então tem outro grupo de containers que estavam na cidade do Cabo e que estão a caminho da Europa e esses aqui vão para a Aya, na Holanda. Então tem esse círculo logístico que a gente tem que cuidar. Em cada parada, a gente tem que conseguir uma tenda, eletricidade, internet, piso, certos equipamentos para a equipe que a gente não tem nos containers. Em Itajaí, por exemplo, tem frequência de eletricidade diferente. Por exemplo, na Europa, é 50 hertz e aqui se assenta. Parecem detalhes bobos, mas eles impactam muito o trabalho da equipe. Então, uma das minhas funções é me certificar que quando a equipe técnica chega, eles estão se sentindo em casa e está tudo funcionando bem. Também tem o caixote de carga aérea, que é a única coisa que vai para todas as paradas com a gente. Então, já em Alicante, na primeira perna, a gente teve que decidir e pensar o que a gente quer que esteja em todos os lugares. O que a gente precisa que é muito caro para ter em duplicata e tem que estar em todas as paradas. Porque uma vez que os containers partem, já era. Eles vão de navio que é super lento e o caixote aéreo vai de avião e dá para manter ele em algum lugar e ele tem elementos-chave para a manutenção do barco em caso de necessidade. Eu pergunto, você estava me contando que você tem tantas histórias legais para contar que acontecem nos bastidores e que pouco a gente fica sabendo. Você quer compartilhar alguma que outras pessoas iriam gostar de saber? Sim, são histórias da equipe Malísia. A gente é uma equipe bastante jovem e conhecida por ter um bom astral. Na cidade do Cabo, a equipe estava um pouco frustrada porque em toda parada tem uma noite de premiação, que aconteceu ontem, e que só vão as tripulações de bordo e algumas outras pessoas. Só tem 15 ingressos por equipe e a gente tem 40 pessoas. E no fim, tem várias pessoas querendo participar dessa noite. Então, o que a gente fez foi criar uma premiação malisiana, com cerimônia e tudo, baseada em fatos e histórias divertidas que aconteceram na parada, passando fotos e vídeos, contando piadas internas para criar uma noite incrível. e o mais legal é que todo o grupo que foi para a premiação oficial ficou com inveja de quem tinha ficado porque eles sabiam que a gente ia se divertir mais que eles. e a gente ia se divertir porque eles sabiam como a gente ganhou essa, pode vir qualquer coisa porque a missão foi cumprida. A minha intenção com esse vídeo é mostrar que muitos papéis precisam ser desempenhados na regata para o troféu poder ser levantado no final pelo comandante da equipe vencedora. Qualquer pessoa que dedique um tempo a assistir o material de todas as 14 edições da regata vai ver que, assim como os barcos evoluíram ao longo dos anos, a produção e edição das imagens e a apresentação da regata evoluíram muito também. Os dois papéis com os quais eu mais me identifico são relacionados justamente a essa parte de mídia. Uma é a de repórter de bordo e a outra é a de apresentador. E eu acho que o Niall que é inglês e que é apresentador desde a edição de 2014-2015 elevou o nível da apresentação para um patamar que não existia antes e foi uma honra poder conversar com ele. Eu pergunto você é o apresentador e a voz da Ocean Race. Como que alguém se torna essa voz? Eu tive muita sorte porque eu sou técnico de vela e esse é meu ganha-pão. Eu estava dando treinamento e tinha um produtor de TV que estava num barco de convidados e que me ouviu falar e gostou do meu jeito de falar sobre vela e eles precisavam de alguém para ser comentarista e me convidaram. e isso foi em 2014 já para a Ocean Race. E assim eu comecei e venho aprendendo demais mesmo desde então. Isso não foi uma coisa que eu estava buscando ou querendo. Foi só algo que eu tive sorte o bastante para poder fazer. Eu converso com os velejadores que eu cresci admirando e consigo fazer parte de uma regata que eu nunca fui bom o bastante como velejador para participar. mas eu estou aqui porque eu tenho outra função e isso é o que sempre me motiva porque eu sou só um fã dos velejadores dos barcos e da regata e se for preciso conversar com as pessoas e fazer os vídeos está tudo certo. Eu faço qualquer coisa que você me pedir com o tanto que eu possa continuar aqui e ter uma vista tão incrível de tudo. O legal para mim é que eu falo sobre a paixão da minha vida. Eu velejei minha vida toda e eu amo a vela. É o único trabalho que eu tive até hoje. Eu estudei projeto de veleiros na universidade então eu não estou fingindo que eu adoro isso e eu tenho muita sorte por isso. Se alguém me pedisse para apresentar um programa sobre golfe eu espero poder continuar fazendo isso eternamente porque eu posso ir velejar num imoca e velejar com Kevan Escoffier e perguntar poxa, você perdeu? Como assim? Demorou para conseguir mas eu acho que quando eu estou entrevistando os velejadores eles pensam legal, é o Niall ele sabe o suficiente do assunto e tem bastante respeito mutuamente. Eu vou continuar dando o meu melhor para manter isso dessa forma. Na edição que vem a gente vai ver muitas caras novas mas eu fico muito feliz de saber que muitas das caras antigas ainda vão continuar no jogo. Você já sabe se vai estar de volta na próxima edição ou você ainda precisa pensar? É uma boa pergunta eu participei de seis edições que há um monte mas eu amo essa prova e nunca diria nunca mas eu sempre vou pesar a oportunidade de custo para estar de volta. mas tenho que dizer que se tiver a tradição eu vou estar envolvido de alguma maneira seria muito triste não tá? o mundo de competição oceânica é curioso porque é muito sofrido quando você está lá navegando é recorrente você pensar que não volta nunca mais mas quando termina você esquece a parte ruim e lembra da parte boa dos desafios e sempre volta vira um vício por mais perturbadores difíceis e desafiadores que esses projetos possam ser eles são projetos muito especiais e é incrível fazer parte deles porque é viciante claro que é uma competição mas pra mim a parte mais incrível das competições oceânicas e das travessias oceânicas é que tem uma mistura alucinante de aventura mas também de disputa e essas são duas coisas que combinam demais fora a parte técnica de ter que manusear um barco técnico e o espírito de equipe nossa equipe é incrível é enorme tem toda uma logística envolvida o gerenciamento da equipe todo mundo passa por altos e baixos momentos tristes momentos felizes tem toda essa coordenação mas geralmente é a forma que cada equipe se une que define quem sai campeão essa experiência de estar em Itajaí captando imagens foi um marco pra mim porque eu tenho me dedicado cada vez mais a ser um explicador apresentador e contador de histórias pro canal Homo Zarpins muitas horas de estudo e dedicação tem sido colocadas pra isso e como consequência os vídeos hoje precisam de muito mais tempo pra serem produzidos e também precisam de mais equipamentos eu passei inclusive a sonhar com a possibilidade de viajar pra cobrir outras histórias como por exemplo as etapas da Ocean Race fora do Brasil mas pra isso acontecer o canal precisa gerar mais recursos se o material produzido aqui tocou seu coração considere contribuir pra ajudar esse sonho mirabolante a crescer o canal Homo Zarpins não tem um apoia-se de propósito porque eu prefiro primeiro produzir os conteúdos e só então se você gostar e quiser fazer uma contribuição daí sim ela é mais do que apreciada e bem-vinda a chave PIX do canal é PIX arroba homozartins ponto com muito obrigado por me acompanhar até aqui bons estudos bons sonhos mirabolantes bons ventos e até o próximo vídeo